Tá bom, caiu a ficha, já entendi o que aconteceu Tudo bem, não teve jeito, a vida é assim você cresceu E todo amor que eu tenho por você eu nunca escondi Fiz questão de dizer, mas o recado que eu tenho hoje É pra esse cara que você escolheu pra viver Cuida bem desse tesouro que agora entrego de presente pra você É o meu bem mais precioso, por favor promete que vai me atender Agora ela é metade, a metade que existe dentro de você Já que nasceram pra se amar, se Deus uniu Ninguém vai separar Tá bom, caiu a ficha, já entendi o que aconteceu Tudo bem, não teve jeito, a vida é assim você cresceu E todo amor que eu tenho por você eu nunca escondi Fiz questão de dizer, mas o recado que eu tenho hoje É pra esse cara que você escolheu pra viver Cuida bem, cuida bem Cuida bem, cuida bem, cuida bem Cuida bem, cuida bem, cuida bem Cuida bem desse tesouro que agora entrego de presente pra você É o meu bem mais precioso, por favor promete que vai me atender Agora ela é metade, a metade que existe dentro de você Já que nasceram pra se amar, se Deus uniu, ninguém vai separar Amém Amém Amém.